Oi Amor Eu sei o que você está pensando Sobre tudo que está se passando Eu sei que não tem nada a ver Mas a minha intenção não é magoar você Mas você não me atendeu As mensagens não me respondeu Eu não sou um amor bandido O que houve entre nós foi um mal entendido Música linda Composição Tico Sales Oi Amor Eu liguei só pra saber se tava bem É que a saudade abertou aqui no peito Não deu pra segurar Oi Amor Eu não sei o que você está pensando Sobre tudo que está se passando Eu sei que não tem nada a ver Mas a minha intenção não é magoar você Mas você não me atendeu As mensagens não me respondeu Eu não sou um amor bandido O que houve entre nós foi um mal entendido O que houve entre nós foi um mal entendido Mas você não me atendeu As mensagens não me respondeu Eu não sou um amor bandido O que houve entre nós foi um mal entendido O que houve entre nós foi um mal entendido Pico Sales Repertório novo Essa vai pro meu amigo Roberto da Onix Uma camisa esconde um peito arranhado Uma arrependida agora vai entrar no carro Uma aliança sai do bolso e vai pro dedo E o frio na barriga agora é de medo É que na roupa sempre fica cheiro e cabelo O caminho da volta O telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens E arrumando a posição do banco E o meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi o meu dia O balde de alta fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua O meu drama O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi o meu dia O balde de alta fria O balde de alta fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua Não faz sentido Mentir sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso Música O telefone toca Tô chegando E no trajeto vou apagando as mensagens Arrumando a posição do banco O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Oi amor Tô com saudade E toda preocupada Perguntando como foi o meu dia O balde de alta fria Eu tô trocando o amor da minha vida Por um beijo gostoso de língua O meu drama já começa na garagem Quando ela me recebe Quando ela me recebe Mentir sorrisos Você merece que eu seja bem mais homem do que isso É um monte de produções Música Tchau 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 Música Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, o melhor tá que essa cidade tem Um meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que eu ainda sou de outra pessoa A faina desse relacionamento foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu em risco Você poderia estar bem melhor, o melhor tá que essa cidade tem Um meio por acaso conhecer alguém, mas não Vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que eu ainda sou de outra pessoa A faina desse relacionamento foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim A pior parte vai ser minha por não resistir A pior parte vai ser minha por não resistir Procurei, reencontrei Meu amor, a minha cara a metade Me entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro, doutor Quer ser meu par, procure entender Eu sem você já não durmo Nem sem voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você É tipo Salles Manda um abraço aí Ao D2 Produções Sossego Cd's, Adriano Cd's Beléu Cd's Sou pássaro, doutor Quer ser meu par, procure entender Eu sem você já não durmo Nem sei voar Sonhar, viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu quero, todo dia eu amo Todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Alô, Rony Turismo, eu quero é viajar É mais uma da Mundial de Produções Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem Meu bem, quando chegar já fiz as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada Quando lembra das tretas Pega a chave da nave e diz que quer sumir Quando eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim As vezes a falta é expressada As vezes tá nada Tô lá Tô lá preparo já Tô lá preparando Só pra te ver sorrir Só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e brincada São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Tico Salles é mais uma pra um mala dos porta-malas Com o leozinho da internet e meu amigo Nado da planificação e mercadinho do Abiraba Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus atos antigos de uma hora atrás Com boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô a fim de te impressionar Impressionante cê fez eu amar Eu era um mala dos porta-malas Disparador de alarme e abridor de nada Valia nada Sua pata ousada na minha boca mudou esse cara Menos um maluco na noitada Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô afim de te impressionar Impressionante, você fez eu amar Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alave abrido de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Eu era o mala dos porta-mala Disparador de alave abrido de lata Valia nada, sua batonsada na minha boca mudou esse cara Mulher do som, maluco da noitada Tico Salles Repertório novo, sucesso da Manu, batidão e Simone Mendes Alô Giovanni, alô Beatriz, alô Alessandra Neres Todo mundo falou que o nosso amor Era grave demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós lutei Eu e você contra o muro Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Tico Salles Um abraço ao Jean De São Bravações O moral do carrilho Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei E por nós lutei Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Te amo até o fim dos tempos Te amo até o fim dos tempos Tico Sales Repertório novo Um abraço ao Macaxeira JM Pescado E Chacra JM Pescado A gente terminou E todo mundo sabe Você foi espalhou Por toda a cidade Só faltou colocar no jornal Ou na rádio local Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim Que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quanto disse Que sou fraco na cama Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Quem tá pegando Não tá reclamando Alô, Lelio, se divulga só Divulga nós aí Inventando mentira Coisa feia Falou que o meu beijo é ruim Que eu não presto pra nada Não me ama Mas você apelou Quanto disse Que sou fraco na cama Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Quem tá pegando Não tá reclamando Tá até voltando Só pra repetir Quem tá pegando Quem tá pegando Não tá reclamando Tá elogiando Pergunta pra suas amigas aí Chácara, Pai e Filho, Gigaíso e Gileiro do Flamengo Um abraço, meu irmão Alô, Michel e Barbinha Essa é pra vocês A segunda-feira A segunda-feira O telefone toca É o meu amor ligando De algum país Pode estar em Londres Ou em Nova York Eu atendo e ela fala que me ama Eu atendo e ela fala que me ama Que eu sou o homem que ela sempre quis Terça-feira Terça-feira eu fico louco de saudade E na quinta-feira eu já estou no fim De repente ela liga no Japão E seu avião tá indo pra Pequim Com ela o meu coração Viaja mundo afora Por um aeromoça Fui me apaixonar Mas ela outra vez ligou Falou comigo agora Que hoje me espera Pro jantar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Pra galera apaixonada Fica o Salice E essa vai pra louco E com a luz eu boto peça Dessa feira eu fico louco de saudade E na quinta-feira eu já estou no fim De repente ela liga no Japão Que seu avião está indo pra Pequim Com ela o meu coração Viaja mundo afora Por um aeromoça Fui me apaixonar Mas ela outra vez ligou Falou comigo agora Que hoje me espera Pro jantar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Meu amor chegou Está no Brasil Cheia de paixão Louca pra me amar Oh, boteco Sucesso Cheia de paixão Se você está aí sozinha Em plena madrugada Eu também estou aqui Coincidência Eu também gostei Da pessoa errada De repente no final da noite A gente acha um caminho Estava mesmo sozinho Estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira Venha me encontrar Se rolar o clima Tudo que pinta Pode ser pra valer Pode ser pra valer Se acaso isso acontecer A gente se ama Sai da solidão Quem sabe nos amando Renasce a paixão Do amor e o prazer Se você perdeu Se você perdeu o seu amor Está amagoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha um caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bombeira, venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama, sai da solidão Quem sabe nos amando, renasce a paixão, o amor e o prazer Se acaso isso acontecer, não fique de bombeira, venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pinta, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama, sai da solidão Quem sabe nos amando, renasce a paixão, o amor e o prazer Se acaso isso acontecer, a gente se ama, sai da solidão Se acaso isso acontecer, a gente se ama, sai da solidão É pra você, meu irmão Gaçom, guarda a chave do meu carro Deixei ele estacionado ali no fundo Me traga mais whisky e cigarros Que hoje eu vou me desligar do mundo Gaçom, se eu ficar meio apressivo Deixa eu quebrar tudo o que quiser Amanhã eu volto com o dinheiro vivo E pago todo o estrago que eu fizer Lá fora sou um homem respeitado Clientes especiais e muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado O boêmio do colarinho branco Caçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se lhe deram alguns vexames Movido pelo efeito da bebida Caçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual cofete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Sou cliente especiais e muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Caçom, eu te peço não reclame Se hoje eu beber fora da medida Desculpe se lhe deram alguns vexames Movido pelo efeito da bebida Caçom, quem eu amo foi embora Agora ela está com meu rival Por isso eu estou jogado fora Igual cofete quando acaba o carnaval Lá fora sou um homem respeitado Clientes especiais e muitos bancos Aqui eu sou um pobre apaixonado Um boêmio do colarinho branco Em uma casa pequenina De um bairro pobre da cidade Morava com a sua mãezinha Aquela que amei de verdade Mas esse amor que eu sentia A ela eu não revelei Pois eu pensava que fosse pra ela Somente um amigo Eu me enganei Mas diz que nenhuma noite linda A sua mãe pra me pedir Deve essa menina ao bairro E junto a mim é na açaí Chegamos naquele salão E começamos a dançar Ela colava seu rosto E meu rosto tão lindo Sorrindo comigo a bailar Ela bailava em meus braços Sem pensar Que nunca mais veria o sol O céu brilhar Aquela noite não saiu Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdia De perder Minha querida Ela bailava em meus braços Sem pensar E nunca mais veria o sol O céu brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdia De perder Minha querida No final daquela música Paramos pra não descansar Eu a deixei ali sentada E o chiclete fui comprar Naquele instante O rapaz A convidou para dançar Ela respondeu que não Pois estava cansada E já ia Pra casa voltar O tal rapaz enlouquecido Na história não acreditou Naquele instante eu voltava Comigo a dançar O tal rapaz enlouquecido Com seu revólver atirou Ela caída em meus braços Já quase sem vida Me disse Adeus meu amor Ela bailava em meus braços Sem pensar E nunca mais veria o sol O céu brilhar Aquela noite não saiu Da minha vida Eu me perdia De perder Minha querida Ela bailava em meus braços Sem pensar